Acabou de entrar em promoção hoje no Mercado Livre, pessoal, Serra Mármore, o link dela tá na descrição da Bosch, hein? Modelo da Bosch, pra quem sabe e gosta de qualidade, sabe que a Bosch é incomparável. Tava R$ 599,99 já com a maleta e tá saindo hoje, galera, é a oferta do dia, não sei quanto tempo vai durar. Tá saindo por R$ 499,89, tá? Dez vezes de R$ 49,99 sem juros, pra quem tá precisando de uma Serra Mármore de qualidade, 1.500 watts. O modelo Titan com maleta e o kit de disco já, esse modelo é simplesmente espetacular, né? Não precisa nem falar muito, quem já usou o Bosch sabe que a marca é incomparável e a qualidade, a durabilidade, o poder de motor da Bosch é muito top. Tá em promoção, tá em frete grátis e tá dentro do Fundo Mercado Livre. O bacana de você comprar no Foo é que o produto já está no armazém do Mercado Livre, então o envio é imediato. Pra muitas pessoas, o Foo entrega no mesmo dia, se não no máximo no dia seguinte, é muito rápido a entrega. E ainda tem um cupomzinho aqui, ó, vou mostrar pra vocês na tela. Aqui embaixo, ó, tem mais um cupom pra você aplicar, apertando o xzinho, de mais 5% off, tá vendo? Deu uma economia de R$ 24,99. Rapaziada, entra no link agora, não sei quanto tempo vai durar. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, talvez já acabou a promoção. O link tá aí na descrição. Entra, clica e compra a sua Serra Mármore, porque não é todo dia que a gente vê a Bosch com um preço desse aqui, não. Página aí oficial no Mercado Livre. Anota essa dica. Se você não quer perder mais dicas como essa, se inscreve no canal e deixa o sininho ativado, porque eu tô trazendo promoção direto aqui pra vocês. Já tem uma galera aproveitando, tá bom? Deixa aquele like, qualquer dúvida, joga nos comentários. O link tá aí na descrição. Muito obrigado e até um próximo conteúdo aqui do canal.